Olá meus amores! Então, hoje estou no caminho da pousada da praça que fica localizado em vermelho. Uma pousada maravilhosa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Fiquem ligadinhos aí! Olha onde eu estou, galera! Meus amores, acabei de chegar aqui na pousada da praça e ela é linda, gente! Olha só! Meus amores, olha que quartinho! Muito aconchegante! Meus amores, eu estou à mão do paneto! Agora estou indo almoçar, então continuem ligadinhos aí! Agora eu vou conhecer o shopping mais conhecido como a Casa Papai Noel de Penedo, a pequena Finlândia. Então continuem ligadinhos aí! Música 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 Vamos lá. Agora eu estou indo jantar, então continuem ligadinhos aí. Gente, olha como a cidade de Peneiro está linda. Meus amores, acabei de chegar aqui no restaurante Birkutu para jantar e eu tenho certeza que os meus dias daqui são maravilhosos e eu vou mostrar tudinho para vocês, então fiquem ligadinhos aí. Galera, venham aqui no restaurante Birkutu, super indico para vocês. Olha como de amanhã sou lindo. Agora eu vou tomar um café da manhã maravilhoso. Olha isso, gente. Tchau. Tchau. Meus amores, acabei de chegar aqui na loja fazendo arte e decorações. Eu já dei uma olhadinha e aqui tem várias coisas muito legais e muitas lembranças para vocês levarem de Peneiro. e vou mostrar tudinho para vocês, então fiquem ligadinhos aí. Tchau. 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 que é dono e propriedário aqui da zona digital olha o trabalho dele que lindo eu adorei o estado dele que está aparecendo aqui na tela corre lá e peça o seu porque eles entregam para todo o brasil meus amores venham conhecer a pousada da praça que fica localizada aqui em Pelé eu tenho certeza que vocês vão amar daqui a pouco vou fazer um passeio de bugre e de quadricipo mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo um beijão e até a próxima E aí Tchau, tchau. Então, galera, agora estou voltando para casa, mas quero dizer que passar X em Peníntros foi muito divertido, eu adorei, quero agradecer a todos os parceiros e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Um beijão e até a próxima. Tchau.